Bom dia meu povo, sejam todos mais uma vez muito bem vindos ao nosso refúgio Estamos aqui com um ajudante hoje, olha aqui pessoal quem está de volta Hoje a gente vai fazer esse trabalho aqui Ficaram os entulhos da demolição lá de cima do banheiro E daí a gente vai usar, tirar os tijolos que ainda são reaproveitáveis São tijolões, olha o tamanho disso aqui E eu quero mais tarde construir alguma coisa com eles, não sei se o forno de pão ou de repente fogão campeiro Mas vai ter bastante coisa para tirar dali Daí a gente vai botar aqui, vamos limpar esse canto Estocar eles aqui E o Gerson agora está tratando os bichos para lá Eu acho que ele vai começar a podar as árvores, se o tempo permitir Porque olhem para lá, se não chover de novo Bom dia, tudo bem Estamos aqui para fazer uma poda nas árvores frutíferas Que já estão muito velhas as árvores, então elas estão Não estão produzindo e estão meio que morrendo aos poucos Então vamos ver se podando elas vai ajudar elas a se renovar E aqui daí eu cortei os galinhos por baixo do fatão Mas ela para cima, que está muito fechada Eu preciso usar a matica e nós temos essa energia elétrica Que está faltando energia hoje aqui E daí eu vou agora ali embaixo Onde é que tem a... Eles plantaram elas muito juntas Eu vou ralhar um pouco para poder respirar melhor Porque está muito sufocado ali Explica por que não pode usar a motosserra Quando você só quer podar elas É que a motosserra é só para podar Como ela solta óleo Muitas vezes a árvore acaba morrendo Por causa do óleo que mata a árvore Então é melhor não usar a motosserra para podar A maquita, no caso, ela não vai óleo Daí... É só uma cera aqui Uma circularzinha E vamos lá embaixo então mostrar o resto Aqui também a gente vai ter que ralear As bananeiras, mas não hoje Aqui ó gente As árvores estão muito juntas Aí acaba que nenhuma produz direito Não é isso marido? É Porque elas dão no máximo 2 metros uma da outra E como são árvores velhas Elas estão se sufocando muito Então eu vou tirar parte de uma Para abrir mais espaço Vai ter menos galho, mas vão produzir mais Do que estão produzindo hoje E hoje Esse aqui até tem uma outra laranja ainda Esse aqui já não produziu nenhuma esse ano Então eu vou desgalhar um pouco Tirar os troncos nisso aqui Ele tem vários troncos no chão Não sei por que tantos aqui Então eu vou deixar só um subindo Uma árvore Esse aqui que é o maior E esses outros menores eu vou tirar E esse aqui é a mesma coisa né Eu vou deixar só O tronco principal então? É E essa pegaboteira aqui Eu acho que eu vou tirar toda ela ali Porque aí ela abre espaço para outra do lado lá E assim vamos tentar fazer o que der para fazer hoje Olhem como é que ficou aqui gente Eu sentei nessa parte baixa Baixa eu digo daqui Reto para lá Até aqui assim então são tijolos que dá para deixar eles à vista ainda E daqui para cima essas duas são tijolos com pequenas falhas ou meios tijolos que a gente pode usar para fazer quando precisar de uma metade Isso aqui foi o que a gente conseguiu achar que mais valia a pena tirar Porque eu fiquei pensando não vale a pena a gente ficar se desgastando para desmanchar tipo isso aqui ó Esse bloco aqui Aí eu vou procurar os que mais vale a pena ainda a gente não perder tempo nesse trabalho E vou juntando lá então Vou mostrar o que o Gerson conseguiu fazer A bergamoteira ficou assim ó pessoal Daí os galhos O Gerson colocou aqui Porque dá para fazer fogo ainda Foram tiradas as folhas E um tanto dos galhos foram colocados ali ó Eu vou ali embaixo mostrar o que ele cortou nas outras Aqui ó gente Ele cortou dois galhos desta Cortou mais um tronco daquela ali E desbastou um pouco dessa aqui ó Não deu para fazer muita coisa gente porque Começou a chover E agora que deu uma parada Vamos ver como é que está ali embaixo Para mostrar para vocês Agora que abriu um pouco O tempo Mas ela está assim ó Mas tudo no tempo de Deus Não adianta a gente querer Se apressar e botar os pés pelas mãos As folhas As folhas A bergamoteira Foram deixadas ali Para secarem Depois virar adubo Assim aos pouquinhos A gente vai fazendo O vídeo de hoje foi esse gente Muito obrigada Porque fica com a gente até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau